A Moura do B Com essa sinergia com a casa A gente identificou os melhores ambientes Para entregar os usos de lazer Que agregam valor no momento da compra Ela vai ser utilizada, então ela vai ter vida Um dos grandes diferenciais É estar aqui no Bairro das Graças também Você tem restaurantes aqui na Rua da Hora Que você vai andando Você tem padaria, você tem farmácia Você tem escolas próximas Você está a um pulo da Agamenon Então é uma localização de fácil acesso Para as outras áreas da cidade E por último É uma grande oportunidade de investimento Com certeza é um projeto único E é difícil perder essa oportunidade